Fala pessoal, é um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje eu vim aqui trazer o resultado da última promoção que a gente fez sobre redes. A gente pediu para vocês colocarem nos comentários assuntos sobre redes de computadores. E antes disso eu quero ler para vocês aqui uma mensagem que a gente recebeu de um dos inscritos e que eu gostei bastante. Essa mensagem foi do Wesley Igli, muito bom o vídeo e é uma ótima oportunidade de melhorar o seu serviço de elétrica e também ter uma noção de redes, pois eu mesmo já precisei em um serviço de elétrica prestado. Surgiu aquela pergunta, você entende de cabo de rede? Preciso de cabo até a minha impressora. Então fica aí a dica, para quem quer se destacar esse vídeo pode ajudar no seu trabalho do dia a dia. Abraço pessoal do canal Danger Hall, espero que esse kit ajude alguém e se for, eu melhor ainda. Tamo juntos, fui! Wesley, eu não tinha nem pensado nisso, mas vendo aqui o seu pedido, a gente vai te enviar um kit também, ok? Eu te agradeço muito, essa informação é muito importante para os eletricistas, para quem quiser sair na frente. Eu acho que o profissional, quando ele atua em áreas próximas à área dele, ele acaba saindo na frente. Bom, então agora eu vou passar para vocês aqui os outros três ganhadores do kit. O Bruno Braga, também o Fernando Filho e o Érima Pereira ou Erima Pereira, eu não sei como que é a pronúncia. Eu gostaria de agradecer muito aí essas pessoas que respondem as perguntas do canal. Eu não sei nem como agradecer vocês por essa ajuda aí no canal. A gente fica realmente muito feliz, eu, o André, o Luiz, a gente se reúne e a gente sempre comenta sobre essa importância de vocês estarem aí, sempre nos ajudando a responder. Muito obrigado a todos vocês e o próximo vídeo, eu prometo, vai ser bacana demais. Valeu, um abraço e até já!